Agora, presta atenção. Aliás, o Alexandre, o Alexandre Sord, deixou uma mensagem no meu Facebook agora, dizendo o seguinte, Léo José, a coisa que você fala o tempo todo que as autoridades não admitem, começou a ser admitida agora. Ele botou até o link de uma matéria do bonde, falando que presos do crime organizado do PCC estavam entre os presos que fugiram da cadeia de Cambé. E isso vai ser confirmado agora por uma entrevista com um dos policiais que foi rendido pelos bandidos. Ele falou com a imprensa, agora pela manhã, e sem medir as palavras, deu a opinião dele sobre a segurança na região de Londrina e falou até do crime organizado Ligação Cambé-Londrina-Estado de São Paulo. Coloca no ar. Eu sei que vai dar a sindicância, o que tiver que ser, nós vamos responder, mas já vou falar para vocês, respondam a sindicância sim. Dou até a minha carteira e peço a minha exoneração do Estado, eu tenho 30 anos de polícia civil. Mas eu acho que se entra governo, sai governo, entra secretário, sai secretário, segurança é coisa séria, a população merece coisa séria. E esse governo está é sério, viu? Não é porque é de Londrina, não, porque ele é sério. Agora, o que não é sério é quem está, às vezes, do lado dele, que ele não está percebendo. Como que o Paraná, com 185 presos, se é poder judiciário que manda nessa polícia do Paraná, se é poder, o Ministério Público, os direitos humanos, gente, que dê os investigadores, que dê os escrivães. Eu pergunto a vocês, eles estão sim, muitos estão mortos. Já morreram em Curitiba, já morreram em Foz do Iguaçu, já morreram em Maringá. E Londrina? Londrina está esquecido, gente. Londrina, segurança de Londrina, sabe de onde? Lá nas favas. Vocês veem aqui, faz o plantão em Cambé, lá na Déspera, como vocês têm feito. Que ideia a polícia do Paraná, de Londrina, da região? A polícia, senhores, é com as viaturas, às vezes até guardadas, sem combustível, é. Agora, eles não querem que falem isso. Eu falo, sabe por quê? Eu falo porque eu sou um policial. Se quiserem mandar, exonerar, problema é deles. Eu tenho 30 anos e entro com ação contra o Estado, certo? Mas eu não sou palhaço. Agora, de falar que eu estava errado e o agente, é mentira. Os agentes estão aqui trabalhando sem arma. Corremos um risco constante aqui nessa delegacia. E todos os colegas dos distritos. Só que eles, não pode falar. Mas eu, poderia estar morto, o colega também. Era, simplesmente, o delegado-chefe ia dar uma entrevista, o deputado-governador, não tem relevância nenhuma. A sociedade está tudo bem. Será que está tudo bem a sociedade? Da região? A segurança do Paraná? Nós queremos presídios agrícola. Chega na Universidade de Londrina, na UEL, chega nessas universidades. Está lá o projeto. Dinheiro? Tem dinheiro, sim. O Paraná tem dinheiro. Quer que eu mostre o dinheiro onde está? Eu mostro para os senhores. Eu mostro. Só que é mentira. O dinheiro para a população não vem, não. Vem, sim. Cobrança. Trabalhar aí dentro, sozinho, em dois, três, com 180 presos. É desumano. A adrenalina constante. A toda hora você pode ser morto. Ou a fuga externa. Está aqui. Já pegamos aqui, ó. Celulares jogados que o delegado nosso, o doutor Jorge Barbosa, que é um excelente delegado, o Plínio, os colegas de trabalho que estão aqui, segurando a onda. Sempre seguraram. E eu também já bafei várias fugas. Vocês estão sabendo o que está havendo no estado de São Paulo? Os presídios ao redor do nosso Paraná. Que aqueles presos têm comunicação aqui, viu? Esse negócio de facção criminosa é sério assim. Só que eles são velados. Eles acham que o Paraná... Aqui não. Aqui tem polícia. Mentira. Aqui tem. É um desmando, descaso. Nós não queremos depósito de presos, não. Nós queremos presídio de agrícola. Está aí, ó. É quem cuida de presos que está falando, não sou eu. Mês de abril, não vou me esquecer nunca do ano passado, eu levei um puxão de orelha de alguns policiais, de maneira, assim, normal, educada, batendo papo, Léo. Você tem que parar de falar do crime organizado, você está dando moral para os caras. Eu não vou varrer as coisas debaixo do tapete. A informação está aí, ó. Em torno de quatro presos dos que fugiram de Cambé, seriam presos ligados ao PCC, que é o primeiro comando da capital do estado de São Paulo. Que tem no Paraná a segunda base depois do estado paulista. O estado que mais tem integrantes do PCC depois de São Paulo é o estado do Paraná. E Londrina não está imune a isso. A região de Londrina, a região metropolitana de Londrina não está imune a isso. Eu sempre disse aqui, peça para eu provar. Peça. Sabe para a gente ver onde é que vai dar? Pede para eu provar. Quando eu falo aqui, eu falo porque eu sei do que eu estou falando. Eu tenho documentos que eu não posso mostrar, por força de lei, que me dão condição de falar. O crime organizado está tomando conta da região de Londrina. Não é para apavorar ninguém, não. É para fazer as autoridades se mexerem. Manda eu provar. Eu não posso mostrar aqui na televisão. Mas manda eu provar. Manda eu provar. Tá? Então, gente, a população de Londrina merece todo o respeito e atenção das autoridades. Quando eu digo Londrina, é da grande Londrina. É a região metropolitana que é rota do tráfico de drogas e que tem que ter o investimento em segurança que a região merece. Porque por aqui passa a droga que vai para o restante do Brasil. Está numa situação diferente de Curitiba que recebe toda a atenção. Nós estamos num verdadeiro corredor por onde passa a droga. E temos que ter investimentos em segurança que essa condição exige. Agora eu quero falar aqui uma coisa. Tomara que esse policial que foi homem o bastante para falar o que pensa. Ele que escapou da morte com estoque no pescoço. Tomara que ele não seja enviado lá para Barracão. Sabe, Barracão, que é para onde mandam todos aqueles que se revoltam contra o sistema. Que falam a verdade. Que é uma das cidades menos desejadas para um funcionário público trabalhar. É uma pena que nesses casos quem fala normalmente ganha uma passagem só de ida. É uma pena. Tomara que ele não seja penalizado por isso. Tomara que os superiores reconheçam nesse senhor a força de alguém que tem a liberdade de expressão garantida pela Constituição Federal e que fala o que pensa. Tomara que não aconteça nada com ele. Se acontecer, a gente vai contar aqui e vai lamentar bastante.